As maiores maneiras de acabar com a maldição é atacando elas. E a gente ataca elas como? Com votos, com pactos e orações. Veja aí no nosso canal como quebrar maldições hereditárias. Joilson de Assis. Como existe bênção hereditária, existem maldições hereditárias. Podemos quebrar as maldições e ficar com a bênção. Então tem muitas coisas que vêm do pai e da mãe, dos avós, da família, das macumbas. E estamos em um campo minado. Não pense que o mundo é um parque de diversão. O mundo é um campo de guerra. Temos um inimigo atirando 24 horas, que quer ver a infelicidade e o sofrimento. E as maldições hereditárias geram círculos. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Uma repetição de coisas. Um dos maiores sinais de maldição hereditária é a repetição de coisas e fatos. Mas podemos quebrar? Sim, Jesus Cristo disse que veio libertar de toda a obra do maligno. Então se alguém tem problema hereditário, eu quero convidar você para estudar no nosso canal. Veja aí como quebrar maldições hereditárias. A melhor forma é o voto, é um pacto bem feito. Aí você trava o demônio. Do jeito que o demônio trava as pessoas, as pessoas podem travar o demônio. Ele quer roubar você porque você tem. Ninguém rouba quem não tem nada. Você rouba quem não tem nada? Hã? Ele rouba, ele é um ladrão. Ele rouba porque você tem para roubar. Deus já te deu felicidade e paz. Não deixe o inimigo te roubar. Você não precisa de maldição de ninguém. Você precisa da bênção de Deus. Reage, luta, enfrenta o inimigo. Veja aí, você coloca assim, como quebrar maldição. Espaço, Jói Uso de Assis. Vai aparecer oito vídeos ensinando você a quebrar maldição. E eu quero convidar você a estudar e se libertar, porque é possível se libertar. Com Cristo é possível. Mande sua carta para mim, o endereço está aqui embaixo. E vamos orar a quem pode nos libertar, que é Deus. Você tem muitas bênçãos e muita luz para ser vivida. Lembre-se, não foque nas coisas erradas, porque acaba acontecendo na sua vida. Foque nas coisas certas. Não olhe para o mal, senão o mal encosta. Olhe para o bem. O mal é que nem aquele cara ruim, que se a mulher olhar para ele três vezes, ele encosta. Aí, gatinha. Você tem que olhar para o bem. Olhar para as coisas boas. Olhar para quem venceu, para quem superou. Para quem chegou lá, para que você chegue também. E aí, temos muitos inimigos pela frente. Tem o diabo, tem o mundo, tem Satanás, tem os falsos amigos, as falsas ideologias, os falsos mestres. Mas você não vai olhar para nenhum. Você vai olhar para Jesus e dizer, é possível eu ser feliz? É possível eu cantar e viver como quem sonha? É. É possível arrancar a raiz da maldição do mal? É. E é possível eu abrir a raiz da bênção? Sim! Então, é possível? Com Jesus é possível. Eu digo para você que é possível. Não fico olhando os fatos negativos, fulano, ciclano, beltrano. Fico olhando os fatos positivos. Principalmente, quando eu olho o casamento. Eu me lembro de seu Batista. 75 anos de casado. E a mulher morre de saudade dele. A mulher é quase 20 anos mais nova do que ele. Quando a mulher casou com seu Batista, ela tinha 14 anos. Era uma menina. 75 anos de casado. Gente do céu. Então, olhe para as coisas boas e ela encosta perto de você. Olhe para as coisas ruins e ela também encostará. Então, vamos olhar para Jesus. Vamos quebrar maldições. E eu quero convidar você, como foi perguntado aqui. Como quebrar maldições? No nosso canal, que tem mais de 8 mil vídeos. Tem mais 15 vídeos. Só ensinando a fazer pactos, orações. Mande sua carta para mim. Reaja. Não aceita desgraça. Não aceita desgraça. Porque Deus tem graça para você. O diabo quer te roubar. Existe um ladrão. Isso não é normal. Existe um diabo catucando para que a coisa se desequilibre. E caia. Ele é um derrotado, miserável e pobre. E ladrão. Porque ele não tem o que você tem. Mas você é rica, abençoada e cheia de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu aguardo a sua cartinha. Dê uma olhada. Coloca assim. Como quebrar maldição? Joilson Diasis. Como quebrar maldição? Joilson Diasis. Aí vai aparecer os vídeos. Você vai assistindo devagarzinho. E você vai ter uma nova visão. Porque nós acreditamos na quebra das maldições. Você já nasceu rica. Já nasceu rico. Você pode fazer. Você pode crescer. O demônio disse que você não pode. Mas Jesus disse que você pode. Você pode ser feliz com o homem. Pode ser feliz com a mulher. Pode ser feliz com seus filhos. Pode! Com a força de Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é a nossa força. Jesus é a nossa força. Amém? Amém e amém.